Oi Lula Molusco, quer fazer bolha de sabão? Olha, 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 olha Cara do tambor Pode até pousar no meu malote Minha manja é que vai comprar Traz as rédeciro aqui pra elas tomar E ela joga o pote, pede topa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Tatuca, tatuca da profunda Só saco na boca Puxão de cabelo e topa na bunda Tatuca, tatuca da profunda Só saco na boca Puxão de cabelo e topa na bunda Eles, eles te catuca, te catuca, te catuca Eles, eles te catuca, te catuca Catuca, catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca ela Olha 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 Cara do tambor Olha 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 Oi Lula Molusco, quer fazer bolha de sabão? Olha Olha Ei, cara do tambor Pode até pousar no meu malote É que vai comprar Traz as rédeciro aqui pra elas tomar E ela joga o pote, pede topa bem forte Quer agressividade, então vai tomar Tatuca, tatuca da profunda Só saco na boca Puxão de cabelo e topa na bunda Tatuca, tatuca da profunda Só saco na boca Puxão de cabelo e topa na bunda Eles, eles te catuca, te catuca, te catuca Eles, eles te catuca, te catuca Eles, eles te catuca, te catuca Catuca, catuju Catuca, catu Catuca Ela Catuca, catuca Catuca, catuju Catuca Ela Tchau, tchau.